Para aumentar a capacidade de prevenção de desastres naturais, foram comprados hoje nove radares meteorológicos para o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. O CEMADEM hoje é um centro totalmente operacional localizado em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, onde profissionais da área de geologia, hidrologia, meteorologia e especialistas em desastres naturais trabalham 24 horas por dia na nossa sala de situação, monitorando e observando todas as condições climáticas e de tempo que estão ocorrendo no Brasil. Então, a qualquer indício que possa contribuir ou favorecer a ocorrência de um desastre, esses nossos especialistas entram em contato direto com o CEMAD, que é o órgão da Defesa Civil Federal, que, por sua vez, vai disseminar o alerta do risco da ocorrência de um desastre em um determinado local.